A terapia artística permite com que o paciente possa entrar em contato com as suas emoções, e eu sempre falo que cor, dor e amor vêm do mesmo lugar, as cores são manifestações das nossas emoções, elas são qualidades anímicas que vivem na nossa alma. Nós chamamos dentro da terapia artística que as cores são seres, elas têm uma qualidade própria, e cada cor vivenciada pelo olho humano, tanto fisiologicamente, como animicamente, ela atua em determinado ponto do ser humano, então a gente diz que aqui, a gente brinca, que fala como é aeróbica da alma, onde a alma pode vivenciar o calor e o frio, o claro e o escuro, a alegria e a tristeza, o encontro consigo mesmo. Dentro da terapia artística nós temos vários recursos, vários exercícios terapêuticos, e os exercícios terapêuticos cada um atua sobre determinado nível, sobre determinado ponto. E aqui nós temos que atuar como? Nós temos que atuar flexibilizando essa área dos sentimentos. Nós temos aqui uma coisa que a gente acha muito importante, que é um diagnóstico através da pintura. Então, o paciente chega, participa de duas sessões livres, nós trabalhamos com papel molhado, nós chamamos molhado no molhado, com tinta aquarela dissolvida, justamente para poder flexibilizar mais a pintura, e eles trabalham com as seis cores básicas, que são as cores que a gente trabalha o tempo inteiro, são três cores primárias com nuances diferentes. É o amarelo, o azul e o vermelho. Então, eles fazem dois trabalhos livres, cada um vai ter seu trabalho completamente diferente do outro, né? E por esse trabalho a gente pode olhar para o paciente e saber como ele está naquele momento. E desenvolvemos uma sequência de exercícios para levá-lo nessa harmonização. Todos nós, assim como a luz, ela é transparente e ela se desdobra, ela se refrata ao encontrar com a substância, por exemplo, no arco-íris com a água, a primeira manifestação da cor é onde a luz, transparente, encontra-se com a matéria. Refrata-se e a luz surge com processos vibratórios. E essa luz é uma frequência que atua também no organismo humano. Então, os pacientes, normalmente, eles têm o corpo muito frio por falta de movimento, né? O corpo calórico deles, ele está segmentado. Então, nós partimos de cores frias, né? Começamos com o exercício depois dos exercícios livres, para a gente ter um diagnóstico de como a pessoa se apresenta. Nós apresentamos exercícios que nós chamamos de meditação das cores. Onde eles vão fazer o encontro, na primeira das duas cores, é o amarelo e o azul. Partimos do frio, da onde ele vive, para trazer mais calor e movimento. Então, nós trabalhamos com o amarelo e azul e depois, numa outra sessão, ele tem a liberdade de escolher os dois amarelos e os dois azuis para trabalhar. Aí nós vamos aquecê-lo um pouco mais. Trabalhamos com o vermelho e com o azul. Nesse lugar muito especial, que é esse lugar do violeta, né? O violeta é aquele templo sagrado. É um mistério onde nós escondemos as coisas. E aí, então, eles pintam o exercício de transição das cores. Uma cor vem de cima para baixo, uma de baixo para cima e encontram-se na cor violeta. Na outra sessão, eles vão fazer um trabalho livre com as cores que eles descobriram. Até chegar no ponto em que ele precisa estar mais fortalecido, que é o calor, né? Então, nas outras terapias também trabalha-se com o calor, aqui também. Então, nós trabalhamos com o amarelo ouro e com o carmim para trazer esse calor anímico. E aí também faz uma expressão livre. Depois disso, então, nós trabalhamos com o arco-íris. Todas as cores no mesmo papel. As cores todas devem fazer essa transição. Esse diálogo, às vezes, o diálogo é muito respeitoso demais. A terceira cor não surge do encontro das duas cores. As outras vezes, elas fogem do controle. E esse é o trabalho do paciente, de fazer com que tenha essa conversa entre as cores. Agora, a arte, como um processo na antroposofia, a gente trabalha com a arte com esse olhar muito mais fenomenológico. A gente dá a mesma tinta para todas as pessoas e as cores se manifestam de uma forma completamente diferente para cada um. Porque a forma como... e a terapia artística e a arte, que é a expressão do ser, a gente trabalha como eu seguro o pincel, a intensidade da minha pincelada, a quantidade de água que eu coloco no papel, como eu mexo com as cores. Tudo isso é um trabalho terapêutico. E a arte, dentro da terapia artística, ela está ligada à saúde. A arte está ligada à saúde. Nós temos doenças frias e doenças quentes. Nós temos essa grande divisão, a inflamação e a esclerose. Então, nós temos, por exemplo, desenho, pintura e modelagem. O desenho tem uma qualidade e atua diferente no ser humano do que uma pintura no papel molhado ou uma pintura no papel seco, ou uma modelagem.